Música 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 um grande maître politico-religio como o Alain Lama, em Assy. Porque na tradição hongo, não separamos a política, a ciência e a religião. Ase o chefe, Goutumeche de Bantu, é ao mesmo o rei e prêtre. Ele é rei, pois ele é capaz de delirir os meetings politicos com a comunidade. E quando isso não funciona, ele é capaz de organizar um culto dos Ancestres. Ase, eu sou o rei-maître de Maldaceno, rei e prêtre da classe Bantu, da África Centrale. Eu sou o homem mais autorizado a emitir um ponto de vista. Mas a verdadeira, mesmo que seja o homem que lhe diz. E o mensagem, mesmo que seja o homem que lhe diz. M. o secrétaire-général de l'ONU, A República Démocrática do Congo não foi fundada por políticos comunes. Mas, na verdade, o que nós chamamos hoje a República Démocrática do Congo, é a antiga colonia belga que chamamos o Congo belga. E a fundado o Congo belga por um rassemblement forçado por as armas de diferentes tribus de África Centrale, das tribus que não têm a mesma mentalidade, das tribus que têm uma mentalidade diversa e divergente, das tribus que não têm a mesma língua. Então, é por um rassemblement forçado que a Bélgica chegou a criar o Congo belga. Excellences, M. o secrétaire-général de l'ONU, A França, também, a criado uma grande colonia na África do Oeste, que chamamos a chamada da África Occidental-Françaça. A África Occidental-Françaça, A África Occidental-França. Mas, na veia das indépendências, A França, a divisado sua ex-colonia em diversos estados indépendidos, facilmente governados, por os negros. Ainsi, é nascido o Sénégal, o Mali, a Côte d'Ivoire, a Guiné, o Daomé, etc. A França, também, a criado uma grande colonia na África Central-Françaça, que chamamos a chamada da África Equatoria-Françaçaça, a AF. A veia das indépendências, a França divisou a AF em diversos estados indépendantes. O Cameroon, o Gabon, o Gomorraza, o Tchad e a República Centro-Africa. Mas, na Bênvique, n'a pas voulu diviser sa colonie em diversos estados indépendantes, como a França. E essa colonia da Gomorra, que é devine a República Democrática, é assim grande, é assim vasta que toda a Europa. e a toda a Europa, um único Estado, dirigido por quem? por pessoas que não têm bastante experiência. por pessoas que não têm bastante experiência. que é a melhor solução a fazer, M. o Secreter-Géneral de l'ONU? ou da República Democrática. e a ex-patriê, a ex-patriê, um adjunto para a Provincia Oriental, um adjunto para a Provincia de Kivu, um adjunto para a Provincia de Katanga, um adjunto para a Provincia de Karsaé, e um adjunto para a Provincia de Panu. e um adjunto para a Provincia de Panu. e um adjunto para o Comissário-Géneral de LORU ou da RDC. Esemple, os comissários-Géneral de LORU e os adjunto para a Provincia de Panu, um adjunto para a Provincia de Panu e de saber quem são os concordos e quem não são eles vão organizar o recensement da população para saber se os concordos são quantos. Depois, eles vão estabelecer um fichio eleitoral crédível e, na fim de contas, nós irão às eleições, que começará pela base e que eles vão se acheter por a presidência da República. Diz que o presidente da República será ele, o commissário general da ONU vai meter fim à sua mission e ele será replacado por o novo presidente da República do Congo, ele, que será um Congolês por para os Estados Unidos, não pode ser presidente dos Estados Unidos, não é americano. Na França, não pode ser presidente da França, não é francês. E no Rwanda, não pode ser presidente do Rwanda, não é rwandais. Ase, o commissário da ONU será assistido por 7 adjuntos. Eles vão tudo organizar. A fim de contas, as eleções terão. E um novo presidente da República que será Congolês será ele e a missão da ONU será feita. E a missão da ONU será feita. Agora, agora, com um presidente da ONU será feita. E a missão 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 da ONU será feita. E um exige da ONU será feita, foi Mas depois de várias pesquisas, o povo comoré descobriu que Hippolyte Kanambe não é o filho do rei Kabila, que ele é um façade Rwandais, Tutsi Rwandais. A partir disso, o povo comoré é um furo e ele vai chassar Hippolyte Kanambe para o reemplacar por um presidente comoré. Porque no Rwanda, os Rwandais não acessarão de não ter um presidente comoré. Da mesma forma, nós também não acessarão de não ter um presidente comoré no Congo. Então, à l'ordre do rejuvenção atualmente, o excelência, o secretário Jean de Lomu, o povo comoré quer chassar Hippolyte Kanambe. Excelência, o secretário Jean de Lomu, nós não estamos de acordo. Agora, com o que ele conta, nós vamos até até o mês de novembro, se não organizarmos as eleições. Não, isso é de uma boa fé, porque Fujimori, quando ele foi proclameu presidente de um país americano, que, imediato, ele foi considerado como um forçado que o ONU a um estado de não ir. Excelência, o secretário Jean de Lomu, o povo comoré será muito conhecido. Se, ao nível do ONU, você pode decidir o departamento imediato do Política Kanambe, que é um forçado todo tirouanlado. Esse forçado de tirouanlado, ele passa o tempo de massacrar os Congolais. Em 2006, o mundo todo entrou, que ele foi massacrer milhares de 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 milhares. O Unido foi massacrado e colocado na força comuns. O Unido não disse absolutamente nada. O Unido passou a massacrar os Congolais, de milhares de Congolais, e colocado na força comuns da região de Kinshasa. E tudo isso, o Unido não disse nada. Mas, atualmente, o Unido foi massacrado e massacrando de milhares de valores comuns. E, até agora, o Unido não disse nada. Como previneu nossa decepção, Excellência do Unido, o povo Congolais é realmente desci. Porque, com um único plano, no Unido foi a um povo. Toda a comunidade interna, não foi reúne. Mas como? De milhares de Congolais J'étais na força comuns da Luba-Congo, J'étais na força comuns da região de Kinshasa, da região de Kassar e da todas as provínces do Congo. E o Unido não disse nada. Mas, 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 o Unido não disse nada. Assim, ele tue os autoctones, os jete à forças comuns, para lhe arrachar as suas terres. E como a República do Congo é um país bem fricado, Hippolyte Canambe e seus irmãos Rouanais queriam colocar a mesma base em nossa terra e em nossa riqueza. Hippolyte Canambe é um taxista de Dar es Salaam. Ele não veio com o dinheiro ao Congo, mas ele que gêna o dinheiro do trésor nacional e comunista. Então, é Hippolyte Canambe que gêna o dinheiro do pétrole do Congo central. Ele que gêna o dinheiro do port de Roma, do port de Matadi. Ele que gêna o dinheiro do supermarché de Louvre. Ele que gêna o dinheiro do payagem. Ele que é muito costoso. Ele é um taxista de Matadi. É Hippolyte Canambe que gêna o dinheiro do escandal de cirurgia de Marmadela. Ele que é armado de todo esse dinheiro, Ele que gêna o dinheiro do giro, Ele que gêna o dinheiro de riqueza. Ele que gêna o dinheiro também, Ele que gêna o dinheiro do português. Ele que o dinheiro da dinheiro do espírito de Marmadela. Ele que gêna o dinheiro do português. É Hippolyte Canambe a alcançado. Ele que se abençou para corrompre essa grande grande puissance. Nós somos bem informados, eu sei de qual eu falo e eu peço bem mesmo. Mas é somente recrutável que quando tem um plano no Occidente, o Occidente alerta o mundo inteiro. Agora, os Congolos estão tentando ser massacrados. E ele não diz nada. M. o secretário-geral da ONU, o povo congolais será muito reconhecido se, imediatamente, você pode conduir a ONU para arrumar Hippolyte Canapé. Excelência, M. o secretário-geral da ONU, eu disse que eu tenho duas soluções para a república democrática da ONU. A primeira solução é nomear um ex-patriê, ele seja branco, jovem, rouges, nois ou um ex-patriê, como o commissário da ONU ou da República Democrática da ONU. Esse co-commissário vai jogar o nome do presidente da República Democrática da ONU durante três anos de transition, ao mínimo, ou cinco anos ao máximo. E esse co-commissário da ONU vai trabalhar com esses adjuíts a razão de um adjuínt para a província. Eu indico o trabalho que devem fazer esse co-commissário e seus adjuíts. Eu vou agora indicar a segunda solução, pois eu propôs duas soluções. A primeira solução, a primeira solução, para a ONU, que um novo presidente da República Congolais será ele. E é a celui-o que o comissário da ONU remerda a República Democrática da ONU. E sua missão será ele. Essa é a minha primeira solução. E essa é a minha primeira solução. Veja a minha segunda solução. Veja a indicar que a França, ao fim da colonização, a criado uma grande colonia, que ela chamava de Afrique Occidental-Français. mas que na feine da colonização, a divisou essa grande colonia em diversos estats de dimensão moyenne, facilmente governáveis por os negros. Ainsi é né o Sénégal, o Mali, a Guiné, a Côte d'Ivoire, da Homé, etc. Eu te indico que a França, a também criado, em Afrique Centro, uma grande colonia, chamada da AF, a África Equatoria Françaça. E que, na feine da colonização, a divisado as grandes colonias e os estats de dimensão moyente são nais, como o Cameroon, o Gabon, o Congo Brasar, o Tchad, e a República Centro-Africana. que a Bélgica, que a Bélgica, que a Bélgica, que a Bélgica, a refusado de divisar sua ex-colonie em diversos estats indépendos. A Bélgica, a Bélgica disait, Congo uniu pays fort e, E durante 60 anos, dirigida por uma classe política médiocre, o Congo é devido mais fêmea que o petit Rwanda. D'où a maior proporção, que é a seguinte, eu pedi a a ONU de dividir a República Democrática do Congo em set Etats indépendentes. Os estados que portaram o estado do Congo, capital de Kinshasa, o estado do Equador, capital de Manaka, o estado de Goyoma, capital de Sangane, o estado de Kivu, capital de Bogavu, o estado do Katanga, capital de Bogavu, o estado do Kassai, capital de Kananga, o estado do Banuidou, capital de Kivuite. E. Excellences, M. le Secrétaire General de l'ONU, as duas proposições que eu coloquei à sua disposição. E. Excellences, M. le Secrétaire General de l'ONU, quitte à vous de choisir, ou, vous trouvez normal de maintenir l'unité de la RDC, mas você coloca em sua cabeça um commissário da ONU para a R.E.C. durante uma período de transição de três anos ou de cinco anos. A defaço, você divide caro e simplesmente a república democrática com o ancien homo-bergen, à imagem da HOF e da EF. E os sete estados indépendentes da África Central vão ter nascimento. E aqui, senhor secretário-geral da ONU, as duas proposições para você escolher para escolher as que você trouxe melhor. Mas por que o povo como você tem problemas imediatos, se o depar, imediatos, de forçar todos os homens, e a política NAMBE, que devem ser imediatamente ameaçada e transferida à a Cura Penal Internacional, para que ele possa pagar os crimes que ele a cometido no massacre de milhares da ONU para a Cura Penal Internacional, no massacre de milhares de Congonais na região de Kichassa, no massacre de milhares de Balúba ou Kassai, e da um massacre de milhares de Balúba ou Kassai, no massacre de milhares de Balúba ou Kassai. E na região de Kichassa, no massacre de milhares da ONU para a Cura Penal Internacional, no massacre de Balúba ou Kassai. Música 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 Música